Olá pessoal, retornamos agora para falar de outro imposto, que é o IPVA. O IPVA, embora ele não gere tantas controvérsias como o ITCMD, como o próprio ICMS, ele é representativo, sim, nos concursos públicos, talvez em menor quantidade, mas ele sempre está lá e você não pode errar questões de IPVA na prova de concurso público. Por quê? Porque normalmente elas são mais fáceis e ela, no fringir dos ovos, ela vai te direcionar ali, por exemplo, para classificação, uma questão a mais, uma questão a menos, pode fazer uma grande diferença no seu concurso público. Então você não pode errar a questão de IPVA. Para isso eu vou te mostrar as principais questões. Obviamente que nós vamos ter menos videoaulas e menos material de IPVA comparado ao ICMS. O ICMS é muito mais complexo, é muito mais aprofundado também ali as questões, porque diuturnamente ele gera muitas controvérsias. Mas o IPVA tem as suas peculiaridades e eu vou mostrar para vocês, tanto na lei, o que nós temos, julgamentos também dos tribunais, o que já foi levado para o Supremo, o que o STJ já julgou sobre o IPVA, e também questões de concurso público que já caíram em provas da advocacia pública. Em várias PGEs aí no Brasil, eu vou mostrar para vocês como já foi cobrado e como que você deve estudar esse imposto. Então, primeira coisa, sempre a gente começa estudando o imposto a partir da Constituição Federal. E o artigo 155, então, estabelece que os Estados e Distrito Federal podem cobrar o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Já coloquei a sua representação gráfica ali embaixo, o que é entendido por veículo automotor. Então, você olha, por exemplo, para um carro ou para um caminhão, você não vai ter dificuldade em entender que eles são veículos automotores. A complexidade se dá quando você vai elevar um pouquinho essa possibilidade de ser leque de opções. Já foi questionado, por exemplo, a possibilidade de se tributar através do IPVA, por exemplo, aeronaves, embarcações, até já teve provas em concurso público, que eu me lembro na minha época como concurseiro, que tentava cobrar o IPVA ali pela questão de skates, patinetes, né? Então, veja, não é tudo que é englobado no conceito de IPVA. Apenas aqueles veículos automotores enquadrados nesse termo, que tem o que a propulsão própria, através do seu motor, combustão, ou algum outro gênero, que empurre, né, impulsione aí o movimento desse veículo. Então, eu não posso enquadrar, por exemplo, o skates, por quê? Porque não tem um motor próprio que impulsione o seu movimento. Você vai depender do quê? Da força humana, né? Então, muitos até... Até eu brinquei nas minhas redes sociais, aqueles que me seguem já sabem o que eu estou falando, né? Lá no Instagram, eu coloquei até o carro dos Flintstones, né? Os Flintstones, você sabe, que é aquele desenhinho que eles tinham... Eles tinham copé, né, empurrando o seu carro, que eram duas toras, né, de árvore ali, e empurrando aquele seu carro. E eu perguntei, por que que nesse caso não pode ser cobrado IPVA? E todos estavam muito espertos, porque falaram, não se enquadra no conceito de veículo automotor, né? E ali, alguns até com justificativas técnicas e tal, mas todos muito participativos nessa resposta. Porque eu tenho que ver o que se enquadra como veículo automotor. Então, embora aeronaves e embarcações tenham esse motor, eles não se enquadram no conceito veículo automotor, né? E depois eu vou mostrar pra vocês esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é um julgamento, claro, que atendeu a terminologia técnica, né, semântica da Constituição Federal, mas que esse contexto, não falo que esse julgamento do Supremo, mas esse contexto, ele ofende o princípio da capacidade contributiva. Eu já vou comentar um pouquinho sobre ele. Aí nós temos ainda uma previsão muito importante, que é bastante cobrado, que é o parágrafo sexto do artigo 155, que fala que o imposto no inciso 3, né, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, que ainda existe essa resolução, mas há essa possibilidade. Então, há possibilidade do Senado Federal que é cobrada em concursos públicos. Então, essa possibilidade, ou seja, essa previsão aqui, você tem que entender pra sua prova. E o 2, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo. Então, o tipo e utilização do veículo permite que o Estado crie alíquotas diferenciadas em razão, por exemplo, do veículo ser utilitário, de ser uma van, por exemplo, que pode ser utilizado pra função de escolar, né, de transporte de trabalhadores. Também permite o IPVA diferenciado pra taxistas que exercem uma atividade econômica. Permite também o ICMS pra a questão, por exemplo, de utilização de veículos por autistas, por doenças graves, por deficientes físicos, carros adaptados. Então, com base nessa previsão constitucional, é possível o estabelecimento de alíquotas diferenciadas, né, é uma previsão constitucional que permite essa diferenciação. E isso, claro, se a gente for mergulhar mais, a gente vai ver o princípio da igualdade, tratar os iguais de forma igual e os desiguais da medida da sua desigualdade, que é a máxima de Rui Barbosa. Então, a gente aplica o princípio da isonomia aí dentro dos direitos fundamentais aí na relação jurídico-tributária. Então, isso que nós temos na Constituição Federal. Professor, o que nós temos de julgamento aí do momento do IPVA? Veja, não é tão do momento, mas foi um julgamento importante do Supremo Tribunal Federal. E por que é importante? Porque isso aqui eu enfrentei na prática como procurador de Estado e era uma divergência muito grande. Primeiro eu vou fazer a contextualização desse assunto e depois eu vou explicar um pouquinho como que chegou a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, se refere ao local de pagamento do IPVA. Todos sabem que o IPVA não tem normas gerais. Ele não está previsto expressamente no CTN. Aquela primeira parte do CTN, nós temos referência ao ITCMD, ao ITBI, ao IPTU, mas não faz referência ao IPVA. Ou seja, não existe normas gerais sobre esse imposto. Isso acontece o quê? Então, o próprio STF falou o seguinte. A partir do momento que não tem normas gerais editadas pela União, tem uma competência plena dos Estados. Se aplica a mesma solução aí, aplicada lá naquela competência concorrente entre Estados e União, ali estudado no artigo 22, 23, 24 da Constituição Federal. Então, aquele conhecimento que você tem de direito constitucional foi aplicado aqui na questão do IPVA. Então, o que os Estados poderiam fazer? Ter uma competência plena na matéria de IPVA enquanto não existisse normas gerais desse tributo. O que aconteceu? Cada Estado editou a sua lei de IPVA. O Estado do Paraná tem o seu, São Paulo tem a sua, Rio de Janeiro tem a sua, cada um tem a sua lei. O que acontecia? Muitas vezes, o local de pagamento, ou seja, o aspecto espacial de IPVA, era previsto de formas diversas. Então, por exemplo, o Estado do Paraná optou por cobrar o IPVA dos veículos licenciados, registrados no Estado do Paraná, ou seja, registrados no órgão de trânsito, que é o Detran. Já o Estado de São Paulo preferia cobrar o IPVA, e tipificou isso na sua lei, de cobrar o IPVA com base na residência do proprietário do veículo. O que isso ocasionou? Um conflito de competências. Porque eu posso ter um carro licenciado no Estado do Paraná, mas eu estou residindo a trabalho, ou residindo, morando mesmo, no Estado de São Paulo. Muitas pessoas que estavam nessa situação tiveram que recolher em duplicidade o IPVA. E para não recolher em duplicidade, tiveram que judicializar esse caso. Isso foi levado para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo recebeu, admitiu a repercussão geral, e fixou a seguinte tese. A Constituição autoriza a cobrança do IPVA somente pelo Estado em que o contribuinte mantém a sua sede ou domicílio tributário. Só que veja, sede ou domicílio tributário não se confunde com sede civil, lá previsto no Código Civil. Então vale aonde estiver licenciado. Isso aqui, inclusive, está na fundamentação lá do informativo que a gente retirou esse julgamento. O Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos municípios em que licenciados os seus automóveis. Ou seja, vale o Estado que estiver licenciado. Então precisou o Supremo Tribunal Federal julgar esse caso. É um caso importante, é um caso que solucionou inúmeras ações judiciais. várias delas passaram por mim aqui na Procuradoria do Estado. Eu me lembro de várias delas. Então agora o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. Então hoje nós temos a diretriz. Professor, isso aqui é importante para o meu concurso público. Obviamente, se você vai fazer PGE, você tem que saber todos os julgamentos importantes a respeito dos impostos estaduais. E esse é um julgamento importante para você saber. E esse é um julgamento importante